Olá É todo mundo... Vocês são smurf? Mais ou menos, mano Mais ou menos como assim? Vocês são... cheaters? Caralho Vocês tem cara de cheaters Não, ninguém é cheater não Só tô com medo de pegar negros e sapatente pra mim, vacina Cheaters Elogia aí então, vocês são uns caras Não tem como eu dar de agora E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vai, tudo te fodei, mano. Foda-se. Tchau. 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 só investir nesse mundo sombrio. Beleza? Aí tu elogia o H aqui já, manda o elogio que eu mando de novo, tá ligado? Mas aí, você mexe com isso aí também? Com o que? Com moeda virtual, mano. Mexe, mexe, tem o Bitcoin, XRP, as singles DTS e outras. Caralho, mas tá ganhando bem agora, porque quando eu fui mexer com o Bitcoin, não dá bosta nenhuma. É que tem que esperar, né, mano? Tem que esperar que nem agora é hora boa pra comprar, não é boa pra vender, não. Não pode vender agora o que tem. Caralho, ativo. Você pode vir em costinha. Desliga. A gente vai na bomba lá, amarela. Vamos lá. É, fiz uma rapariga. Na metade do jogo eu vou elogiar o primeiro e no final eu vou elogiar também o primeiro, beleza? Se caso o primeiro do metade for o melhor, eu elogio o segundo. E todo mundo me elogia aí, meus eternos. Ui, banguei nós. Tá voltando, viado. Mãe. 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 Vamos lá. 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 Inscreva-se. Inscreva-se. Eu estou com o fogo! Flashback! Eu não vou ver Eu não vou ver Eu não vou ver Eu não vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Belém Eu quero ver Melhor Ma número vídeo trading Que tab resistant PQ É Teste Antônio O que é isso? Se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho e ative o sininho. Move it! Move it! Flashback! I'm throwing a flashback! It's a flashback! No beware! Move! Olha! Let's go! Oop! Oh, what the? Whoa! Oop! 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 Esse jogo é nosso, meus eternos! Oop! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Ele já defuso três vezes, meu. Na verdade, essa onda que a gente pode chamar Liz e usava ela. Eu sou o global. O marido vai ver aqui, porra. Oi, meu chato. Para com isso, viado. Oi, meu chato. Como é que vai dar uma parada aí, ô? Vai se morde o nome do programa. Mas daí tu bota... Coloca... Coloca o... O alto do meu jogo. Que massa. Me resbala, então. Sai, meu. Nem para plantar o Presta. Sai fora. Tô B, tô B. Eu tô B também. Tô lá, tô lá, tô lá. Tô lá. Meio. Tô lá, tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. eu vou pegar os delinquentes mentira mentira Deixa eu escaplantar, mano, tem que ganhar mais dinheiro Dinheiro é um problema, cara Você me entende, ok? Vai, vai, vai Pega o pé aqui Que pé, moleque Eu não sei dar bala, tu não viu ainda, ó, o placar Aí, ó, vai tomar uma flechada Boa, boa, boa Boa, meu chave Abra a porta É, são só o HF São os melhores, são os toques Desce meto Desce meto Desce meto Desce, baixaram Boa aí, meu chato Ready Puxa os macacos, bora Penaugenta Go, go, go Tô nem matando pelo menos dois Tá ligado, na venda, velho Tá ligado, na venda, velho Tá ligado, na venda Aí Tão tomando uma tuna dos caras de CT, seu ridículo Ué, mano, é um mapa de TR, ué, fazer o que? Não é TR, meu Ué, ué Se a gente tiver de TR, eles também tiver de TR Não, é que nós somos melhores, pô Só que eu faço, ó Ninguém faz isso, ó Ai, miséria Puxa, vamos segurar essa trilha que eu passei Mas nem TR, nem fiquei ainda Ah 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 Vou jogar agora Na moral Só pra ganhar o jogo aqui Laranja, peguei o seco date, mano Qualquer coisa você pega lá Roger A gente já está no... Deploying flashbang! Deploying flashbang! Deploying flashbang! Deploying flashbang! Soap para alguém! Soap para um dos dois! To sky! Boa! Ai toma no c... Não mato ninguém cara Se tu me quieras me lhe amas Tu me lhe amas Que que passa? Me passa muito mami Ataca negrito O verde é delinquente eu acho cara Eu acho que ele ia ser abortado Tem pra liga, tem pra liga Não tem nada Mara no cafezinho aqui no bomb Tem nada, não tem Não quero conversar também Eu to, eu to Melhor agora que eu to falando o sentido Eu também Pô mano, não me assista não Lá do banheiro Tem um banheiro e um fundo Alguém ta mirado em mim essa miséria Incendiary Alguém deve ser dança O que vocês quer? Esse ai perdeu o crânio Quer a W? Eu quero Mas não vou dar Pega ai Pega ai Amarelo Viado Pega ai Amarelo Vai ser pra B mano Vai ser pra B mano Não é depende Só eu que não mato carai Não 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 Nossa, o time tá ligado Tira a mão de mim Não, 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 não Porra, eu te elogiei então Não, 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 não Não, 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 não O meu, vai uma pausa aí, vão tomar um cafezão, gurizada. Prepara seu cafezinho lá e vem com o tio. Tu tá chapado, cara? Chapado é pouco. Tchau, tchau. Deixa rolar. Mano, começou, mano. Ah, ele tá no Pornhub. Eu tenho uma lista de contas. Mano, ninguém viria, mano. Quem que tava bem, mano? Ah, não, não. Só um delinquente. Esse mesmo, esse mesmo, esse mesmo. Chapou o coco. Deixa que eu vou ver segurar aí os caras. Deixa pra mim que eu seguro, deixa pra mim que eu seguro. É eu não, mano. Mano, pra que isso? Não, não. Entrou alguém no meu Discord. Entrou alguém no meu Discord. Tá saindo e entrando. Ah, não sei. Não sei. Ah, não sei. Eu sou de mim firme, mano. Eu posso segurar essa verde, boas, aí, meu? Eu vou segurar aí. Morreu o Marius morreu. Essa pauta Guarda M4 Os seus bacaquinhos, tu guarda tudo Vamos fazer uma equipe Vamos fazer uma equipe E aí Vem? 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 Globo Street Home Do we to our to our fo our Every finger Caraca, mano LPe Co do CD Olha isso, mano OU Tô do board do CD, mano Uhum Agora, agora Eu sou Eu sou o do board do CD Não tenho nada a ver com o triplex, porra. Se eu falo é triplex, eu falo é triplex. Ai, todo mundo água, ai meu deus, isso é uma boa noite. Vem time! O voa chegou, voa chegou, voa chegou, pra alegria do pessoal. 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 Pessoal, voa, voa, tá na cal. Tem um lápis aqui. Tá bom. Ah, tá me...